São 11 horas e 30 minutos, a gente volta com o nosso programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952, o nosso whatsapp também está conectado com você que está aí do outro lado. A polícia prendeu um dos envolvidos, não é esse? 11 horas e 31, vamos para Parintins. Em Parintins a gente traz um homem que foi condenado a 28 anos e 4 meses em regime fechado por estuprar a própria filha, desde os 11 anos de idade. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Tadeu de Souza, Tadeu. Alô Márcia, alô amigos do Agora. Márcia, a justiça condenou um agricultor aqui em Parintins que vinha estuprando a sua filha sistematicamente, desde que a garota tinha 11 anos. Hoje a garota está com 13 anos. A condenação saiu no início da semana e esta pessoa, que ninguém pode chamar de pai, foi condenado a 28 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Na tela do Agora. O juiz titular da terceira vara da comarca de Parintins, Anderson Luiz Franco de Oliveira, condenou a 28 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado um agricultor de 43 anos de idade, acusado de estuprar por dois anos a própria filha. Os estupros, segundo denúncia do Ministério Público, ocorriam uma vez ao mês e iniciaram quando a vítima tinha 11 anos de idade. O nosso outro destaque, Márcia, é da justiça eleitoral. Aqui em Parintins, que é o maior colégio eleitoral do interior do estado, a justiça está agilizando os preparativos para a eleição do próximo domingo. Na tela do Agora. A justiça eleitoral em Parintins intensifica os preparativos para a eleição de domingo. Hoje pela manhã foram completadas as cargas das urnas que serão utilizadas em Parintins, Barreirinha e Amundá. Bem, hoje nós concluímos a parte da carga das urnas de Amundá, Barreirinha e Parintins, que teve início no sábado e hoje foi uma etapa importante, totalmente concluída, para verificar de fato a regularidade dessas urnas e permitir a legitimidade da votação. Nós estamos intensificando os trabalhos de fiscalização na rua, contando com o apoio do Ministério Público, da promotora Lilian e agora com o delegado e a equipe da Polícia Federal. Hoje chega a Parintins uma tropa de 100 homens da Marinha do Brasil. A Polícia Federal já está na cidade e apurando as denúncias que chegam ao cartório eleitoral. 35 homens da Polícia Militar chegam também no dia de hoje. A promotora eleitoral, Lília Almeida, disse que a fiscalização está se intensificando. Está cada vez mais intensa, cada vez contando com mais pessoas na equipe, e nós estamos fazendo o possível para que a eleição ocorra da melhor maneira, para que seja garantida a lisura dos votos e para que a eleição transcorra normalmente. Parintins é o maior colégio eleitoral do interior do Estado. Tem mais de 64 mil eleitores. Eram esses os nossos destaques aqui da Ilha Tupi da Baranda. Volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. 64 mil eleitores e 100 mil habitantes. É o maior colégio eleitoral. Como bem disse, Tadeu de Souza. 11h34, vamos voltar aqui para a nossa capital. E a gente vai trazer a denúncia da comunidade que vem lá do Parque Riachuelo. E não é a primeira denúncia. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura. Quem foi lá conferir vai trazer os detalhes para a gente. Foi a Patrícia de Paula. É ela que traz os detalhes aqui na tela. Patrícia. Olá, Márcia. Um grande beijo para você e para todos os telespectadores do programa Agora. Estamos aqui na rua Praia Grande, no Parque Riachuelo, que fica na Zona Oeste de Manaus. E olha a situação dessa rua, Márcia, é algo inacreditável. O que você está vendo aí nessa imagem, todos os telespectadores do programa Agora estão vendo, é o que acontece aqui há muito tempo nessa rua. Ou seja, muito buraco, nada de asfalto, lixo pelas ruas. E tem morador que está assim, meio que revoltado mesmo, não é, Manuel? Como é que é a situação para você que mora há 10 anos nessa rua e ver que nada mudou aqui? São 10 anos e a rua continua da mesma forma, não muda nada. E ele vem olhar aqui e faz de conta, só olha e volta para trás e não resolve nada. E você como morador, o que você quer aqui nessa rua? Nós queremos que organiza a rua, passa asfalto, iluminação que é escuro também. Tem que ajeitar as ruas, né? Imagina quando chove isso aqui, deve ser horrível quando chove isso daqui, para que o motoqueiro, o motociclista, o motorista, toda essa dificuldade de ter que passar num local como esse. Olha os moradores aqui, deixa eu pegar essa moradora aqui, deixa eu logo aqui na frente, deixa eu falar aqui com a senhora. Como é seu nome? Edson. Ô dona Edson, você mora há quanto tempo aqui? Não sou nova, estou apenas me mudando para o barco. Como é que você está começando agora, morando agora nesse bairro? Bem ruim, né? Eu tenho uma filha deficiente, então o acesso é muito ruim. O acesso é bem feio. Mas quando você olha uma situação como essa, tendo uma filha que precisa de acessibilidade, né? De um espaço até para circular melhor e você vê uma situação como essa, como é que é para você como mãe ver isso? É triste, porque todo mundo que precisa de acessibilidade, por exemplo, para descer ali é impossível. Aqui tem um vizinho que também teve, eu acho que é VC, e para sair na rua é bem complicado, né? O poder público não olha para todo mundo, né? Então é complicado para a gente. Tem que olhar para essa rua aqui? Tem que olhar para essa rua, não só para essa, mas para o bairro, porque tem outras ruas bem difíceis. Eu estou vindo de uma outra rua que também é bem difícil. A situação é complicada. Mais uma moradora aqui do Parque Riachuelo, Aldeluz, e eu fiquei sabendo que nem luz tem por aqui, né? Porque aqui é muito escuro, não é verdade, Aldeluz? Como é que é morar numa rua como essa? É, pode dizer, né? É melhor morar logo dentro do buraco, né? Porque você está vendo aqui a camalidade nossa, né? Que dá a rua aqui, né? Não tem asfalto, não tem segurança, é muito assalto aqui, entendeu? Está faltando tudo. O que importa é segurança para a nossa rua, e o asfalto tem que dar para a gente aqui, né? Uma moradia digna, né? Então, Márcia, você e todos os telespectadores do Agora viram que absurdo é viver nesse local, né? Aqui na Rua Praia Grande, no Parque Riachuelo, na zona oeste da cidade, é assim, muitas famílias reclamando, uma situação muito difícil, e claro, todos eles fazendo um apelo às autoridades, e é o que nós também queremos, não é verdade, Márcia? Então, eu espero que tudo que tenha sido mostrado, que as pessoas tenham a consciência de que a população precisa de uma infraestrutura para morar, mas de forma decente, porque é isso que toda a população do Amazonas deseja. Márcia, volto no estúdio com você. Um grande beijo para todos. Obrigada, Patrícia de Paula. Olha só, gente. Claro que não vai ter segurança. Qual é a viatura da polícia que vai passar por uma rua toda esburacada, sem asfalto? E não é só problema de segurança. Se quiser também um atendimento com o carro do SAMU, por exemplo, com uma ambulância do SAMU, também não vai passar por aí. Para chegar vai ser difícil. Vão ter que carregar o doente na maca, na rede, ladeira abaixo. É um problema. E olha, eles nem mencionaram aqui o transporte coletivo, mas eu tenho certeza que o transporte público também é um problema para esse pessoal. E outra, vou dizer para vocês, o problema de iluminação pública é um dos grandes problemas que incentivam os ladrões, os meliantes, os usuários de drogas, os que cometem pequenos furtos a roubarem mais ainda. Porque estão no escuro, estão escondidos, vão se fazer derrogados? Não vão se fazer derrogados. Vão lá e vão roubar as pessoas. É isso que acontece com falta de infraestrutura. começa a gerar uma série de outros problemas. Nós não tivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas até o presente momento nós não obtivemos nenhuma resposta. É isso, Vanessa? É isso que tem aí, Vanessa, na resposta? Nós... Cadê a resposta da Seminf? Chegou a resposta da Seminf? A Seminf está dizendo para a gente, ou melhor, a Vanessa está me dizendo agora que a Seminf está dizendo para a gente que na próxima semana deve chegar a obra no bairro, no Parque Riachuelo. Na próxima semana deve chegar a obra no Parque Riachuelo. Volta para mim aqui, volta para mim aqui, volta para mim aqui na 2. Olha, atenção, Parque Riachuelo. Nós vamos esperar que vocês mantenham contato conosco na semana que vem para dizer se a obra chegou aí ou se não chegou. E você que está em qualquer lugar da cidade, liga para a gente, 3307-3951, 3307-3952, para poder fazer a sua denúncia. A gente está esperando aqui a sua denúncia para que a gente possa trazer para você que tem do outro lado uma resposta, intermediar essa conversa aqui com os órgãos públicos. Atenção você que tem qualquer problema com problema de infraestrutura, qualquer zona com problema de infraestrutura, entre em contato com a gente, porque é preciso trabalhar forte, firmemente, para que essa infraestrutura fique ok. Com uma infraestrutura em dia, a gente consegue trabalhar melhor a segurança. Então é imprescindível que isso seja trabalhado. Olha só, vou trazer para você aqui mais uma reclamação de segurança. São 11 horas e 40 minutos. Um observatório, um observatório foi descoberto pela polícia em uma área vermelha na zona centro-sul de Manaus. Eles avistavam a polícia por uma árvore, pregaram ali um monte de madeirinha para poder subir como se fosse uma escada na árvore e avistavam a polícia por meio de uma árvore. É para acabar. Haja criatividade para poder fazer o mal, né? Se fosse para fazer o bem, não conseguia. Quem foi lá conferir e traz os detalhes para a gente, mexa a piama na tela. Pois é, Márcia, esse observatório foi encontrado durante a operação ocupação deflagrada na manhã desta terça-feira pela equipe da CAOP no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, o bairro é comandado por uma facção criminosa e já vinha sendo investigado há cerca de um ano. Durante a ação, os policiais encontraram uma escada que teria sido construída em um pé de Buriti. Nela, os traficantes conseguiam avistar do alto a chegada da polícia e se comunicavam através de rádio. Nessa área de mata onde foi encontrada essa escada, foi onde o corpo de um homem de 31 anos foi encontrado em março deste ano enterrado e decapitado. Ele estava desaparecido desde agosto de 2017 e teria sido morto por três traficantes do bairro da União. Segundo a polícia, foram encontradas uma moto roubada e uma arma. Então, já estávamos levantando essas informações. A partir do momento que foi dado o start, nós fomos até o local e já encontramos essa, recuperamos essa pistola. Ela é da polícia militar foi recuperada para comunição aqui de calibre de uso restrito. Nós também fizemos o levantamento de um local, um observatório do comando vermelho onde se levantavam numa árvore, num buritizal e lá em cima eles tinham a visão quando chegava a polícia e se comunicava através de rádio. Nós não conseguimos aprender o rádio, mas conseguimos aprender a base desse rádio onde eles carregavam e também naquele local encontramos uma motocicleta roubada, segundo as informações era utilizada para fazer roubos. As equipes continuam lá e já foram divididas as equipes da CEOP e da Polícia Militar. Também solicitamos antecipadamente a presença do bombeiro onde foi feita a destruição da área. Segundo a Secretaria de Segurança Pública essa operação vai continuar não só no bairro da União mas em outros bairros da capital considerados de área vermelha e com grande índice de homicídio. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, meio chapião, mas sabe por quê? Porque a polícia tem vontade de trabalhar. A polícia civil e a polícia militar tem gana nesses criminosos mas não tem material suficiente. Não tem equipamento não tem viatura boa que possa blindar. Eu estou falando de viatura comprada. Eu não estou falando de viatura alugada, não. Viatura comprada. Viatura que faz parte do patrimônio do poder público e o poder público pode blindar essa viatura para poder fazer o atendimento com segurança do policial militar para que o policial militar possa trabalhar com segurança. Eu estou falando disso. Não tem colete suficiente não tem mão de obra o suficiente. É preciso fazer concurso público para que se aumente o efetivo da polícia militar. É preciso fazer concurso público para se aumentar o efetivo da polícia civil para que os delegados possam fazer as investigações dos inquéritos policiais com brevidade porque eles têm investigador para trabalhar. Porque eles têm escrivão para colher depoimento para ajudar no levantamento das provas. Entendeu? É isso que eles precisam. Precisam de mão de obra precisam de equipamento precisa de uma série de materiais e insumos estou falando material mão de obra e material para trabalhar. Porque se com o pouco que eles têm eles já conseguem fazer muito e conseguem fazer muito porque são pessoas esforçadas que dão sangue pela corporação. Eu estou falando da polícia civil e da polícia militar. Palmas para a polícia civil e para a polícia militar. Ricardo, você está entre nós? Ricardo, você está com a mesa ligada? Quero palmas. Pronto. Vanessa, na vida, para a polícia civil o que você quer? Quero palmas. Palmas para a polícia civil e para a polícia militar. Eles merecem. Agora, agora. Não vou dar palma não vou dar palma para quem não contrata pessoal. não vou dar palma para quem não consegue fazer com que a polícia tenha o efetivo que precisam para poder render com mais qualidade ainda. Vou dar vaia. Pronto. Já dei a vaia. 11 horas e 44 minutos. Não pedi nem ajuda. Deixa para lá. Carlinhos não está entre nós hoje. Carlinhos é que me ajuda na vaia. Carlinhos não está entre nós hoje. Carlinhos adoeceu. Carlinhos comeu besteira e adoeceu. Quem é que vem agora? Dica do professor. Vamos lá que em novembro tem Enem. Quem está lá, ó sentado lá no banco para poder fazer para poder fazer ali uma boa prova do Enem e passar logo para a faculdade? Vai gostar dessa dica? Dica de física. Roda para mim. Liga dos aprovados. Enem 2018. Dica do professor. Olá, pessoal. Sou Yamile Santos, professora de física e vamos à dica de hoje. Reflexão de pulsos ondulatórios. Por exemplo, uma corda esticada presa a uma extremidade fixa. Quando inserimos um pulso ondulatório, o pulso refletido virá com uma inversão de fase. Enquanto que a corda com uma extremidade móvel, o pulso refletido não haverá inversão de fase. E não esqueça, passar no vestibular não é sorte. É muito estudo e dedicação. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio. Livrarias Lira. Vamos lá, você que tem do outro lado. São 11 horas e 46 minutos. A gente vai para o rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer que um homem foi preso, suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Ele estava com o carro de um policial militar, meu irmão. Esse é corajoso. É destaque de polícia daqui a pouquinho depois do intervalo. Sai daí, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.